Um pouquinho de Vitória. Um pouquinho aqui, ó, da Praia do Canto. Olha só, eu tô andando pro Vitória. Olha que lindo que é Vitória. E eu senti o desejo hoje de fazer esse videozinho mostrando aqui Vitória. Mostrando essa cidade que eu moro. Vitória aqui, tá passando ali uns meninos de skate. Vitória é uma cidade, eu moro aqui na Praia do Canto, essa cidade da Praia do Canto aqui. E me lembra muito Ipanema. Ipanema é uma cidade que tem no estado do Rio de Janeiro, no capital do Rio de Janeiro, que é muito bonitinha. E eu aqui, tô fazendo esse video agora, mostrando aqui a Praia do Canto. Praia do Canto e as lojas. Aqui tem muita loja de rua. E é um local que tem muitas lojas bonitas e que lembra muito a cidade desenvolvida. Então, se você não conhece Vitória, você tem que vir passar suas férias aqui em Vitória. Um local que é super bonito. Olha só. Aqui são as lojas de rua de Vitória. E Vitória é uma cidade que vale a pena você conhecer, porque tem muitos locais turísticos bonitos. Aqui em Vitória, você tem o frio e o quente. O frio é 70 quilômetros daqui, você pode ir pra Domingos Martins. E tem as praias. E na Grande Vitória tem Guarapari. Você conhece Guarapari? Olha só. Olha as lojas de rua. Que bonito que é. Então, se você não conhece, tá perdendo. Vem conhecer Vitória. Tem outras lojas aqui que eu vou mostrar pra vocês. Que eu tô andando aqui pra mostrar. Tem aqui, ó. Esse aqui são os outros loftezinhos. Olha que linda. São três lojas que tem aqui. Olha que lindo que são. Olha. Olha que lindo que Vitória é. Eu sou suspeita pra falar que eu sou muito apaixonada por Vitória. Olha que lindo que fizeram ali naquela loja ali, ó. É um loftezinho. Ali na frente tem outras lojas, ó lá. E eu vou caminhar mais, vou atravessar a rua e tem mais lojas. Então, vem conhecer Vitória. Vem passar suas férias em Vitória do Espírito Santo. Tchau.